Segundo dados do IBGE, existem no Brasil cerca de 30 mil lojas especializadas em produtos e serviços PET. Em 2018, esse mercado movimentou mais de 6 milhões de dólares, o que tem atraído muitos investidores para esse segmento. Mercado PET brasileiro é o tema do C.R.A. Entrevista de hoje. Mas antes de começar o programa, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal a serviço da administração e ative as notificações. O nosso convidado é CEO da Petland no Brasil e o responsável por trazer essa marca norte-americana para o país. Muito obrigada por participar do C.R.A. Entrevista, Rodrigo Albuquerque. Obrigado a vocês pelo convite, um prazer estar aqui. Bom, vamos começar com uma curiosidade. O Rodrigo trabalhou muitos anos no mercado financeiro. Eu queria saber o que te fez trocar esse mercado pelo mercado PET, o que foi que você enxergou no início dessa década e te movimentou para isso? Bom, trabalhar com o mercado financeiro, a gente não trabalha com pessoas, né? Então a gente trabalha na frente de 6 telas de computador, tem pouca interação com gente e fica uma coisa muito virtual. Então o desejo foi ir trabalhar com pessoas, com gente, trabalhar mais com o lado mais humano. Então a gente selecionou alguns setores que a gente achava que tinha bastante potencial. O mercado PET foi um deles e aí a gente resolveu entrar nesse setor em 2014, abrindo a primeira loja. E o que você viu nessa época? O que te chamou a atenção? Olha, o que mais chamou a atenção da gente, a gente começou a olhar isso, olhar o setor em 2011, né? A gente foi amadurecendo a ideia. Eu tenho a cultura de fazer muita visita em loja. Então eu hoje, após quase 5 anos, já visitei mais de 2 mil lojas. Você circulou o Brasil. Em 14 estados diferentes, nas capitais, no interior. E nessas visitas, a gente fez um estudo e depois foi para o campo. E quando a gente vai para o campo, a gente vê um alto nível, falta profissionalismo no mercado. Então, como assim falta profissionalismo? Você vê, tem aí quase 40 mil lojas no Brasil e 95% dos donos dessas lojas tem só uma unidade ou duas. A gente vai entender o porquê. Falta gestão em termos gerais. A gente tem a figura do veterinário, que é uma característica brasileira muito forte. Então ele é dono de metade das lojas. Dessas 40 mil lojas, em média, 20 mil são tocadas por veterinário. Que não teve experiência com varejo, com pessoas, com finanças. Que é um médico tocando um negócio que exige habilidades mais comerciais. Tem as exceções, mas a operação acaba sofrendo. E esses donos de loja têm dificuldade de conseguir ter a segunda, a terceira e formar uma rede que seja profissional. Então é aí que a gente olhou uma oportunidade e resolveu entrar. Hoje, qual a posição exata do Brasil no mercado pet mundial? Alguns lugares, algumas pesquisas que eu encontrei, coloca como segundo lugar, terceiro lugar. Segundo, terceiro, o que isso representa para a economia do país? Olha, ele varia mesmo. Às vezes é segundo, às vezes é terceiro, porque a medição é feita em dólar. Então depende da cotação do dólar. Então ele varia entre segundo e terceiro, o maior segmento pet do mundo. Os Estados Unidos estão em primeiro, muito na frente e a gente fica trocando de posição ali com o Reino Unido. Para a economia do país, essa posição está entre os três primeiros. O que é que representa? Quando você olha em termos gerais no varejo, representa pouco. Nós estamos falando aí de 20 e poucos bilhões de reais. Então tem segmentos aí bem maiores. Agora, é um segmento que cresce a uma média de 7% ao ano, enquanto você tem um varejo que nos últimos anos a gente teve PIB andando para trás, tivemos impeachment de presidente, um cenário político e econômico conturbado, e o mercado continua crescendo. Emprega mais de um milhão de pessoas e esses números, eles crescem, o que chama a atenção, e de uma forma bastante consistente. Isso é motivado muito pela mudança de relação do dono do animal com os bichinhos. Vou te dar um exemplo. Há 10 anos atrás, até um pouco mais, o animal ficava do lado de fora da casa. Então, cachorro, principalmente, ficava no jardim. Depois ele foi para dentro de casa, foi para o quarto e, hoje em dia, ele está dormindo na cama de muita gente. Então, aconteceu um processo nítido de humanização dos animais, diminuição de filhos, e as pessoas tratam os bichinhos. Hoje, tem uma pesquisa nossa interna, 61% dos donos tratam os bichinhos como filhos. E isso muda completamente a relação de demanda para o produto e serviço. É isso que vem fazendo o mercado pet subir de forma consistente. Esse crescimento é uma característica aqui do Brasil ou é no mundo todo? O mercado pet está crescendo exponencialmente no mundo todo? Não digo que exponencialmente no mundo todo, mas a gente nota, por exemplo, vamos olhar para os Estados Unidos, que é um mercado maduro. Você tem, em termos de números da nossa própria empresa, a Petland, cresce uma média de 7%, 8%, 9% ao ano, falando em termos de faturamento ano contra ano, empresa. Mas quando você olha o segmento, o segmento nos Estados Unidos continua crescendo também. Cresce 3%, 2,5% ao ano, mas uma economia madura, gigante. A gente está falando de um mercado de quase 70 bilhões de dólares. Aqui no Brasil dá 6 bilhões de dólares e é 6, 7 e a gente está aí entre o segundo e o terceiro. Então, eu acho que cada vez mais, com certeza, ainda há muito espaço para crescimento. Em uns países mais e em uns países menos. Bom, quanto mais o mercado cresce, mais investidores são atraídos. Rodrigo, eu gostaria que você desse uma dica para uma pessoa, um empresário, enfim, ou então até um próprio veterinário, que queira montar sua clínica ou que queira montar sua clínica, loja, salão, porque a gente hoje encontra os três serviços reunidos. Qual é o primeiro passo? Como esse investidor, esse empresário, pode montar esse negócio sem ter grandes prejuízos no início? Olha, acho que é bastante importante, em primeiro lugar, a pessoa se informar bastante, se capacitar. Na minha opinião, a maior dificuldade, o maior problema do setor é gestão. Então, as pessoas acham que o negócio é cachorro e gato, na minha opinião, e o negócio não é cachorro e gato. O negócio é gente, são pessoas e aí que está a maior dificuldade. Lidar com os bichinhos é fácil. O difícil é você recrutar, treinar, manter uma equipe dentro da loja que vá representar você, porque quem faz a loja ou a clínica acontecer é sempre a equipe que está no front. Então, acho que esse é o maior desafio, é entender que o negócio é feito de pessoas. Em segundo lugar, precisa criar diferenciais. Então, a gente estava falando no começo aqui, tem 40 mil pet shops e essas lojas vendem a mesma coisa. Então, o mercado é multimarca. A loja do João vende a mesma coisa da loja do Pedro, a loja do Pedro vende a mesma coisa da loja da Maria, os mesmos produtos. Então, você precisa criar um modelo, hoje em dia, quando você olha para o varejo, que provoque experiência, que você consiga se diferenciar de alguma forma. E para fazer isso, você vai precisar de gente, vai precisar de pessoas treinadas na ponta para você conseguir se destacar. Então, acho que esse é um ponto aí, chave na minha opinião. Bom, a Petland chegou no Brasil trazendo o conceito que é o varejo pet. O que você explicasse para a gente o que significa esse conceito, o que ele representa dentro desse mercado? Olha, o nosso negócio, as pessoas perguntam, por que a Petland é diferente de um pet shop normal? A gente fala tudo, começa da porta para dentro. Vou te dar um exemplo. No varejo amplo e no segmento pet não é diferente, quando você entra em uma loja, você é abordado com o famoso posso te ajudar. E aí, 90% das pessoas, você fala, não, obrigado, eu estou só olhando, morrendo de medo que aquele vendedor vai empurrar alguma coisa em você. Esse tipo de abordagem é proibido dentro das nossas lojas. Então, a pessoa entra, recebe um bem-vindo, deixa ela se situar, entende ali qual setor que ela vai da loja e aí a gente faz uma abordagem com um objetivo que é entender a necessidade daquele cliente com duas, três perguntas que ele vai me responder. Por exemplo, confirmo se ele está na área de gato, se ele tem um gato e pergunto se o gato é filhote ou é idoso. E aí, você naturalmente me responde e eu te devolvo informações que vão gerar demanda por compra de produto baseado naquilo que você me disse. E aí, o nosso modelo, o nosso pilar número um é transmitir informação baseado em atendimento de qualidade. Isso faz com que as pessoas se sintam mais à vontade, comprem mais e a gente consiga subir o ticket e agradar o cliente e o bichinho. Dois, é a questão de experiência de compra, que eu falei agora há pouco também. A gente promove experiência de compra na veia, que a gente brinca, na prática. Além de ter uma loja agradável, nossas lojas não têm cheiro, você entra e tem um sistema de exaustão bastante robusto. Normalmente, pet shop, você entra, tem cheiro de ração e isso motiva as pessoas a entrarem e a quererem ir embora rápido também. Então, além de layout, de visual merchandising, desses conceitos básicos de varejo, a gente tem animais em loja, tanto animais para adoção, quanto animais de raça. A gente tem uma missão muito forte de profissionalizar o setor em toda a cadeia, não só no varejo. Então, a gente tem parceria com 23 ONGs, a gente lida com vários criadores, a gente tem uma missão também de profissionalizar a parte da indústria, porque o mercado realmente ainda é muito amador. Então, esses animais em loja, as pessoas vão na loja não para comprar simplesmente, elas vão para brincar, a gente tem áreas de socialização, que a gente chama. Então, você entrou para comprar uma ração ou para deixar o seu cachorro tomar banho, você é surpreendido com um bichinho no colo e você tem uma experiência que você não teria em outro lugar. É bom para os animais que não ficam presos nas nossas lojas, bom para o cliente que tem uma experiência diferente e para o empresário, que o nosso negócio é franquia, tem um modelo de negócio com diferenciação nítida de qualquer outro player. Depois, responsabilidade social, a gente atuou hoje em seis frentes, começou com um evento de adoção, isso foi tendo vários desdobramentos, hoje a gente tem parceria, a gente faz um dia específico para o cachorro sem raça, reverte todo o valor arrecadado do último sábado de outubro, a gente criou uma marca própria de produtos que todas as vendas realizadas têm um percentual revertido para a ONG Aliança, que é uma das maiores do país, e várias outras iniciativas. Em adoção, a gente já ultrapassou os 3 mil animais adotados, a gente promove 170 eventos de adoção por ano em toda a rede. Então, esse é um ponto muito forte nosso, que é ter um propósito de contribuir com a sociedade dos animais abandonados. E, por último, tudo isso é uma política de preço justo. Então, nós não nos posicionamos como uma boutique, como algo do tipo, a ideia é ser acessível para os clientes conseguirem consumir a uma política de preço justo. Então, esses quatro pilares, eles nos tornam diferentes de outras operações. Para chegar a todo esse know-how, não exatamente aos quatro pilares, mas para seguir esse caminho, como é que você acha que, hoje no Brasil, o empresário pode se preparar, existem cursos específicos para esse tipo de mercado, já que é um mercado que está crescendo muito, que está se posicionando bem na economia, ou é no empirismo mesmo? É conversando, é conhecendo outros empresários? Como você fez no início? Eu acho que cursos existem, mas é muito, no nosso segmento PET, está muito voltado para a parte técnica, né? Então, curso de banho e tosa. Principalmente voltado para serviço. O SEBRAE, eu até costumo fazer umas palestras de vez em quando em algumas unidades, ele, posso dizer que é um órgão que incentiva a questão da gestão, a questão de olhar mais para o varejo e não especificamente para um curso, como eu disse, de banho ou de tosa ou de alguma outra modalidade. Mas tem poucas alternativas nesse sentido. Eu acho que o principal ponto aqui é olhar para a gestão de pessoas, né? Porque eu acredito que você vender livro, óculos, camisa ou ração para cachorro tem uma diferença muito pequena, né? Eu sou brincadeira. Se você for um bom, se você se comunicar bem e você souber ler rótulo, interpretar um rótulo, você consegue ser melhor do que alguém que tem 10 anos de experiência no segmento, mas está muito bitolado em aspectos técnicos. Então, se eu pudesse dar um conselho, eu olharia para a parte de vendas, de comunicação, de forma geral. Depois, aprender a vender um produto ou outro é mais fácil. Para finalizar essa pergunta, a gente contrata as pessoas não por habilidade técnica. Quem tem experiência no mercado, a gente nem contrata. Eu prefiro pessoas que vêm de varejo, por exemplo, da Magazine Luiza, da Casas Bahia, que tem aquele varejão na veia, mas não entende nada de pet. A gente forma ele do zero. Então, a gente contrata o sorriso e treina a técnica. Banho, tosa, acessórios e alimentação são os líderes no consumo. Mas a gente sabe também que nesse mercado existem aqueles produtos inusitados e inovadores. Rodrigo, na sua experiência nesse mundo pet, o que mais diferente, o serviço mais diferente, o produto mais curioso, você já viu, você já encontrou por aí? Olha, realmente tem muita coisa. Tem de chocolate a sushi, falando de produtos, mas tem uma linha natural que vem crescendo bastante. Então, a gente vê, ainda representa pouco no faturamento, mas vem crescendo. Principalmente no público A, isso já é mais latente e aos poucos ele vem depois indo para o público B. Então, destacaria essa linha natural como uma tendência, mas ainda é difícil porque precisa de volume. O varejo precisa de volume. As pessoas criam linhas naturais e não tem o volume suficiente. Então, é um trade-off de timing com volume. Para a parte do serviço, tem hidratação de chocolate, de açaí, de argã. Então, essa parte do serviço, vários tipos de tosa. Então, tem classificação de tosa asiática, tosa americana. Então, você vai tendo a personalização da personalização em cima do serviço. Isso mostra a humanização do mercado, que as pessoas, de fato, estão tratando os bichos como filhos. O que você pensa dessa humanização do animal? O que eu penso, isso é bom para nós, do setor, porque vai trazendo demandas específicas. O cuidado com o animal que está dentro de casa é diferente do cuidado com o animal de 10 anos atrás, que comia resto de comida e ficava ali numa casinha do lado de fora. Então, aí você tem a parte de alimentação, a parte de nutrição também ganhando a gourmetização dessa parte de alimentação. Então, você tem alimento para raça específica, para cão com problema de pele, para gato, para você evitar bola de pelo em gato. Então, tem uma série de personalizações que vão gerando demanda e isso tem um valor agregado mais alto. A Petland é uma rede de franquias que só aqui no Brasil possui 100 unidades. Como vocês selecionam os franqueados, Rodrigo? Olha, hoje a gente faz captação de interessado 100% na internet. Não dá para dizer que é 100%, mas 95% pela internet. Tem algumas feiras e eventos, mas é muito mais exposição de marca do que captação de, a gente chama de lead, né? Interessado em franquia. Então, ele tem que fazer um application, então ele preenche uma ficha para a gente entender o perfil. Basicamente, são três perfis hoje. Isso não é no franquia Petland, mas eu estou muito em contato na ABF, que é a Associação Brasileira de Franchais, trocando muita informação com outras redes. Então, na minha opinião, tem três perfis. Tem o pai que dá um negócio para o filho, ou o marido que dá para a mulher, ou a mulher que dá para o marido. Tem dos dois, né? Ele tem um perfil. Então, depois você tem aquela pessoa que trabalhou muitos anos em banco, empresa, cansou e quer ser dono do próprio negócio e busca uma franquia porque já tem uma estruturação, um modelo formatado, onde a probabilidade de sucesso é maior. E depois você tem aquele outro perfil que é já o varejista, que ele já é um multifranqueado. Ele opera duas, três, quatro marcas diferentes. Isso vem ganhando muita força no Brasil, nos Estados Unidos já é uma realidade. Então, dependendo de cada perfil, a gente sugere um tipo de loja, que pode ser pequena, média, grande, na rua, no shopping. Depende da capacidade de investimento dessa pessoa também. Pode ser no público A ou B, no nosso caso. Então, no nosso caso, tem a operação multiformato. Tem uma loja de 80 metros quadrados, que é uma lojinha pequena, de conveniência, que a gente chama, bem dentro do bairro. E eu tenho uma megaloja de 2 mil metros quadrados, que é um outro negócio completamente diferente daquele. Mas os pilares do nosso negócio são sempre preservados, não importa se é na lojinha ou na loja grande. A gente faz uma seleção, apresenta o negócio, discute um esboço financeiro, o que aquela operação poderia significar em termos de números e rentabilidade. E sempre deixa bem claro que o sucesso do negócio é feito pelo operador, pelo franqueado. Claro que a franqueadora tem que ser boa, tem que oferecer treinamento. A gente tem universidade física online, seis no Brasil. A gente tem um programa de apoio, equipe de campo, eventos vários por ano, de vendas, de marketing, de tecnologia. Então, esse pacote de valor é bastante completo, posso afirmar isso. O grande desafio é você engajar o franqueado a participar, a frequentar a universidade, a usufruir de tudo aquilo que a franquia oferece para ele. Para finalizar o raciocínio, eu costumo dizer que franquia é que nem academia. Então, onde o franqueado é o aluno e a franqueadora é a academia. Então, o aluno paga a taxa de matrícula, aí ele entra na academia, ele tem um professor que tem um plano de treino. Então, a academia tem que ser boa, tem que ter equipamento bom, tem que ter professor bom e depois ele paga a mensalidade, que no nosso caso aqui são os royalties mensais. E para ter resultado, ele não adianta ir na academia uma vez por semana ou uma vez por mês. Ele precisa ter recorrência, precisa fazer dieta, precisa seguir o plano de treino. Então, isso explica redes, não só a nossa, mas várias redes. Você tem redes que tem franqueados com 10, 15, 20 lojas e gente que tem dificuldade de tocar uma única loja. Essas pessoas estiveram na mesma sala, têm acesso à mesma informação, ao mesmo suporte, mas depende muito do franqueado ser um bom operador. E assim a gente encerra o C.R.A. Entrevista de hoje. Rodrigo, muito obrigada por participar do nosso programa. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. E obrigada a você que ficou conosco em mais uma edição do C.R.A. Entrevista. Se gostou do programa, curta esse vídeo, se inscreva no canal a serviço da administração e ative as notificações. Até a próxima! Tchau!